Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Brigadíssima pela sua companhia aqui com a gente todos os dias Como eu gosto de dizer, não apenas no Cabeça Pra Cima Mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão É muito bom estar com você, conversar sobre temas relevantes E que fazem diferença para o nosso dia a dia Obrigada pela sua companhia Obrigada querido semeador de Boas Novas Porque você tem uma parte significativa de responsabilidade Nisso tudo que fazemos aqui Você com a sua oração, com a sua contribuição Você nos ajuda a estar no ar e a levar bênção pra tantas pessoas Que o Senhor continue mantendo acesa essa chama no seu coração Pra semear no reino de Deus E que esse Senhor que conhece o seu coração, conhece o nosso coração Ele possa estar conosco todos os dias E abençoar você semeador, todos os nossos telespectadores Abençoar de forma plena, de forma abundante em todos os seus dias Graça e paz E obrigada mais uma vez pela companhia de todos vocês Hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo Que ainda impacta muito, muitas pessoas Mas especialmente a nossa juventude Você sabia que um em cada dez estudantes aqui no Brasil São vítimas de bullying? Pois é, bullying, uma violência Algo que afeta muito a vida de um jovem E que pode gerar sérias consequências Inclusive, levá-lo ao suicídio Você sabe reconhecer quando uma pessoa está sendo vítima de bullying? E quando o bullying é virtual? O que fazer? Como lidar? Você vai entender no Cabeça pra Cima de hoje Começamos com o nosso informativo Uma pesquisa realizada pelas Nações Unidas no ano passado Com 100 mil crianças e jovens de 18 países Mostrou que, em média, metade deles sofreu algum tipo de bullying Por razões como aparência física, gênero, orientação sexual, etnia ou país de origem Aqui no Brasil, a aparência física é um dos principais motivos de bullying nas escolas Um problema considerado de saúde pública O número de casos de jovens submetidos a situações de humilhação Vem crescendo no país De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes Aproximadamente um em cada dez estudantes do Brasil É vítima frequente de bullying nos colégios São adolescentes que sofrem agressões físicas ou psicológicas Que são alvo de piadas e boatos maldosos Excluídos propositalmente pelos colegas Que não são chamados para festas ou reuniões Isso aí, né gente? É um número forte demais Um em cada dez estudantes aqui no Brasil sendo vítima de bullying É algo que merece a nossa atenção Especialmente porque é um tipo de atitude que causa sofrimento a essa criança A esse adolescente, a esse jovem Ou a esse adulto, sabia? Porque muita gente adulta também é vítima de bullying e sofre com isso A gente precisa parar e pensar E o primeiro caminho que a gente tem O primeiro passo que a gente precisa dar É entender o que é o bullying E como é que ele afeta efetivamente cada uma das pessoas Não é mesmo? Para falar sobre bullying Tenho o prazer de receber aqui hoje no estúdio comigo A Ana Freitas, ela que é psicóloga clínica e escolar E também doutoranda em psicologia social Prazer enorme ter você aqui Obrigada pelo convite Isso aí, falar sobre bullying É aqui no Brasil uma coisa necessária, não é mesmo? Sim, muito importante nesse momento Principalmente Isso aí, então vamos conversar Vamos conversar E olha, tenho o prazer de receber aqui também O doutor Renato Porto Professor Doutor em Direito Especialista em Direito do Consumidor Quanto tempo! É bom, tá de volta O bom filho da casa torna Tudo bem chama que eu venho É isso aí Se bem que você tá nessa casa Tá com a gente aí Continuamente No nosso jornal No jornal Que bom, que bom Isso aí Ainda mais trabalhando com um tema tão importante E ladeado por autoridades Não sei nem o que eu tô fazendo aqui Agora que der o problema Chama o Renato Olha, o Direito, fala isso O Direito Tá bom É muito bom estar aqui novamente É isso aí Pra gente também Uma alegria ter você aqui Obrigado E completa o nosso time de hoje Débora Medeiros Ela que é psicoterapeuta Obrigadíssima Por estar aqui com a gente Obrigada pelo convite Espero contribuir pra discussão Isso aí Tá importante Gente, como é que pinta Como é que bate pra vocês esse número Um em cada dez estudantes no Brasil Sendo vítima de bullying É um número assustador, né? Algumas estatísticas até apontam um número maior Porque isso é um resumo São vítimas que foram agredidas fisicamente Que há registro Mas existe também muito silêncio em torno disso, né? Então a gente pode imaginar que tem aí uma estatística que esteja oculta dentro desse número, né? Você comentou uma coisa muito importante também que é o envolvimento dos adultos no bullying Bullying também serve para os adultos, né? São relações violentas São relações em que o abuso acontece de forma sistemática A gente estava conversando sobre isso Qual é o limite do bullying? O que é a brincadeira? Será que a gente não está ficando rígido demais? Agora não pode brincar mais No meu tempo eu podia Assim, o bullying sempre ocorreu A diferença é que nós não estávamos prestando atenção nos prejuízos Nos danos psicológicos para as relações desiguais Em que há uma desigualdade de poder e de força física E que existe o sofrimento psíquico da criança, do adolescente ou do adulto É verdade Eu ouço muito esse comentário, né? Do tipo, ah, mas peraí, antigamente sempre se brincou assim E ninguém reclamava, ninguém chamava de bullying Agora tudo é bullying, agora tudo é bullying, né? A gente tem os filmes, normalmente filmes americanos que retratam muito isso, né? Nas universidades, nas escolas, sempre tem aqueles que Os líderes e os que chegam lá massacrando E ninguém falava em bullying Mas agora a gente tem a consciência do que é, né? É verdade E eu acho extremamente interessante porque A gente estava batendo um papo antes, né? Para poder tentar conceituar qual o ponto nodal Para eu conseguir identificar o que é bullying ou não Quer dizer, são vários fatores envolvidos Mas também eu acho que o amor está vencendo nos últimos anos Se você assistir programas de como nós éramos nos anos 80 E de programas dos anos 90 e de hoje em dia O ser humano evoluiu E, quer dizer, dentro da minha área que é o direito O ser humano é um ser social Nós precisamos viver em sociedade E travar relações a todo instante Só que eu acho que pela primeira vez Nós estamos nos relacionando Não mais olhando para a primeira pessoa Mas dedicando o olhar ao outro Essa questão da banalização De também, ah, tudo é bullying, tudo é bullying É verdade Às vezes existem excessos de se dizer Ah, tudo é bullying Mas também a gente não pode utilizar essa frase Como uma mordaça para o bullying Eu estava escutando no outro dia E isso é uma frase de dentro de casa Você quer aprender direito Você quer aprender sociedade Vai para dentro de casa Conversa com seu marido Conversa com sua mulher Você vai entender bem Aí minha mulher estava reclamando E ela reclamava dizendo o seguinte Ah, agora nada pode Bloquearam agora no carnaval A marchinha O teu cabelo não nega Aí eu fui no pescoço dela Eu falei Mas está certo Ela, não, mas sempre teve Foi o que você falou, Sázia Mas sempre teve Eu falei, sempre teve Mas não é para ter mais Ah, mas por que você está tendo essa reação? Você já parou para prestar atenção na letra? Ela, não O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega Mulata, eu quero teu amor Tem que acabar Eu não posso Porque as pessoas sempre fizeram isso Imaginar que eu posso Simplesmente porque sempre fizeram Continuar fazendo Uma questão implícita aí nessa situação É porque as pessoas não estão acostumadas Para prestar atenção no que está sendo dito Também Eu repito Sem pensar no que eu estou dizendo É verdade Você fez pontualmente o que quis dizer Cada palavra Qual era a força que estava nisso Então, assim Eu repito há décadas isso Sem parar para prestar atenção O que realmente isso significa E o mais crítico É porque quando a gente começa a repetir Sem parar Sem prestar atenção Exato A gente repete Falando Mas a gente vai ter atitudes também Atitudes no nosso dia a dia Que são reflexo daquilo que a gente pensa inconscientemente Porque E a gente tem E a psicologia vai mostrar isso para a gente Que o comportamento automático Ele não surge da noite para o dia Primeiro você começa a falar de uma forma consciente Daqui a pouco você já pensa e fala Daqui a pouco você fala Daqui a pouco você fala e faz E daí você só faz Você nem fala mais Mas já virou Já entrou no sangue Como a gente diz E você está agindo E você está praticando E você muitas vezes está fazendo Aí o bullying O bullying Ele acontece Essa né Essa violência Porque o bullying é uma violência Ele Até do ponto de vista da lei Ele é do ponto de vista De quem faz Ou de quem recebe Quer dizer A pessoa que sofre o bullying Porque sofre Porque muitas vezes Como você disse Débora Acho que foi você que falou É isso parece Como uma brincadeira Alguém está fazendo Uma brincadeira Só que para o outro Não tem nada de brincadeira Não tem nada de brincadeira Eu quero pontuar assim Primeiro que essas falas Não tem neutralidade Aquilo que Ah eu falo sem pensar Porque existe uma banalização Dessas Relações abusivas Desse racismo recreativo Há uma banalização Então há uma cultura De que isso é uma brincadeira natural Mas não há uma neutralidade Nessa fala E eu concordo muito com ele Quando ele diz Que nós estamos evoluindo E essa fala positiva Eu me identifico muito com isso Nós estamos num processo civilizatório Então ao mesmo tempo Que a gente está Se cuidando mais E se respeitando mais Mas a gente tem um grupo Ainda que resiste Dizendo não Mas eu sempre fiz dessa maneira E eu quero continuar fazendo Porque eu me divirto com isso Não importa se isso Magou o outro ou não Porque Sempre aceitaram Ou acho que eles têm Que continuar aceitando Então na verdade Existe uma O processo civilizatório É um processo É o fazer pensar Não é um instante Não é da noite pro dia Da noite pro dia Então por isso que tem Uma pessoa que diz Não, mas como não E o outro não Mas eu agora Já entendi Mas não existe neutralidade Normalmente a pessoa Que é o abusador Que é o bullying Ou é o adulto Que predica o assédio Ele identifica Características físicas Mas não só físicas Características psicológicas Que ele vai abusar A criança O adolescente Percebe o outro Vulnerável Né? Então Não é qualquer gordinho Não é qualquer alto Não é qualquer garoto de óculos Não é qualquer nerd Ele vai juntar Aquela característica física É uma percepção De uma fragilidade psicológica Então Por isso que o dano é maior Então há como a gente se diferenciar assim Porque é intencional Porque é repetitivo Porque não há razão de ser Tem um terceiro elemento Que a gente nunca fala Que são os espectadores São aqueles que participam dessa cena Sem fazer nada Engrossam o caldo E que são pessoas Que a gente tem que trabalhar na escola Para serem agentes pró-ativos A gente tem que incentivar esses alunos A gente tem que fazer trabalho sobre bullying Dar destaque para esses alunos E trabalhar a internet De uma forma positiva Esses espectadores Só um minutinho, Nata Os espectadores Eles são Esse trabalho que a Debra fala Que tem que ser feito com os espectadores Porque geralmente eles são As pessoas que também têm medo De sofrer o bullying Então ele fica na posição De espectador Porque tipo Se eu ataco ou defendo Qual é a minha posição Então eu também não quero sofrer Então eu preciso fortalecer esse grupo Para que ele possa denunciar Para que ele possa dizer Quem é que começou O que se faz Porque esse grupo Ele fica no meio Literalmente em cima do Moro E ele não sabe A quem recorrer E nas instituições Hoje pela minha observação E prática Temos que ter cuidado Porque está se virando O rosto para isso Deixa Isso vai passar Isso é um momento Da adolescência É um momento crítico Em que toda Ou toda criança Ou todo adolescente Passa E não é Ela não termina Se você não tiver Uma intervenção Eu acho bacana Isso que vocês estão colocando E é muito forte Para todos nós Porque cada um de nós É um agente da sociedade Porque muitas vezes Nós nos isentamos Nós não queremos Nos comprometer E isso Ao mesmo tempo Que a gente tem Uma sociedade Que está evoluindo E eu acho que está Porque quando você diz Para a sua esposa Olha Tem que parar mesmo Não é para cantar Você está exatamente Fazendo esse Senso crítico Isso vai paralisando Vai fazendo com que o outro pense A gente vai criando Os freios sociais Vai criando massa E vai encorajando É o repensar Para que haja A denúncia Haja O fortalecimento Daqueles que se colocam Contra Uma coisa que parece Ou quer parecer natural Mas está efetivamente Muito, muito longe De parecer natural Eu devo entender Que o bullying Mesmo do ponto de vista Legal É tanto do ponto de vista De quem faz Do que de quem sofre Ou como é que é Pelo que você colocou Me pareceu mais Do ponto de vista De quem pratica Que é a intenção De Não, é a situação em si Tem a responsabilidade Dos pais Quando é o menor Então assim A escola tem que Convidar essa família Porque não tem um trabalho Que vá funcionar Sem a participação Da família E até entender Se essa família Resiste Ou por que Resiste Então os pais São responsabilizados Sim E tem também Os adultos Esses adultos São as pessoas Que cometem assédios Abusadores Relações abusivas Que podem ter sido Na escola Já aqueles Que praticavam bullying E as pessoas Que são abusadas Também podem ser Aqueles que já Foram Sofreram bullying Na escola Por isso que é tão importante A gente Ver o ponto de vista Legal Isso é Sem dúvida É importante Mas também Fazer um trabalho De cidadania Para que Essas crianças Quando foram Futuros professores Inspetores Diretores Não reproduzam Aqueles papéis Do passado De serem omissos De não verem De serem coniventes Dizer que Ah No meu tempo Foi assim mesmo A gente está preparando O cidadão Então é muito importante Trabalhar com Essas três pontas O abusador O que está sofrendo Como vítima E aqueles Que estão sendo Os No entorno Os que estão no entorno Porque esses Vão se constituir Num futuro bem próximo Os Os agentes Sociais O que não podemos Também Dizer que é uma condição Cineconal Se eu sofri Eu também vou virar Um Abusador Um agressor Senão a gente acaba Generalizando Não é uma causa direta Não É uma possibilidade Senão Todo mundo que sofreu Alguma coisa Acabou a gente estar Com uma sociedade Em que todos vão virar Agressores por algum motivo Perfeito Perfeito Eu já preciso ir para o intervalo Vou dar minha paradinha E a gente volta Já já E até para a gente entender Um pouco dessas Dessas questões De repente O que que leva a pessoa A praticar o bullying Quais são Como a lei Encara isso E quais são as penalidades Existentes A gente tem visto Muitas vezes E vários casos Acho que tem Pelo menos um concretamente Dessa Um menino que matou Crianças Numa escola Essa é a questão toda E a justificativa Vinha É porque ele sofria bullying E aí parece Muitas vezes Que isso é uma Busca de uma proteção legal Pode efetivamente ser Uma proteção legal Doutor Renato Logo depois Vamos lá Isso aí Bullying Você faz bullying? Será que não mesmo? Você está ligado nessa história Você é estudante Você é jovem Às vezes você tem Brincado com um amigo E nem está percebendo O sofrimento que você Causa esse amigo A gente ainda vai chegar lá Mas você Pode estar provocando Muita dor e muito sofrimento E esse amigo Até por te querer bem Não faz nada Não faz nada E acaba sofrendo Essa pressão A gente precisa olhar E você amigo do amigo Que está percebendo E não faz nada Também precisa ter atitude Porque nós Precisamos Reagir Nós precisamos Mover a sociedade E na verdade É assim como a sociedade Se move Com as pessoas reagindo Com as pessoas Questionando Com as pessoas Denunciando Denunciando de verdade Como é que fica Doutor? Bom, seu ponto de vista Legal, né? Está frouxo até gravado Não sei se Bom, vamos lá Primeira coisa é o seguinte Você perguntou Parte de que agente É de quem agride Só quem está do outro lado Bom, o direito Ele se manifesta Através de uma relação E para ter relação Normalmente tem dois E o que acontece Como é que a gente Tem que definir isso aqui Primeiro O primeiro direito Que surge É o da esfera penal Criminal Que é aquele que a gente Assiste na televisão Às vezes Fulano vai ser preso Não sei o que Que é pena privativa De liberdade Outra coisa é o direito Se manifestando Na esfera civil Quando a gente fala De direito civil A gente pede posturas Que sejam adotadas Para evitar aquilo E punições de ordem Pecuniária Também Se for o caso Então vamos lá Vamos analisar Essas hipóteses Dos dois Poxa Uma criança Praticou O bullying Com outra criança Bom Aquela criança Ela não pode Ser criminalizada Da mesma forma Que um absolutamente capaz E aí a gente vai ter Aquelas regras Até os 12 anos Até os 14 anos Até os 18 anos Você tem o absolutamente capaz Que é aquele que tem Mais de 18 anos Você tem o relativamente capaz E você tem o incapaz Uma criança de 5, 6 anos Que faz com a outra Do seu ponto de vista criminal Vai ficar complicado Agora vamos lá Pela esfera civil Essa é mais efetiva Quem é que está do outro lado? Vamos dizer que de repente Seja um absolutamente capaz Ou seja Uma criança que fez Mas que tem responsáveis Existem os pais Dessa criança E existe a situação Também dessas Dessas crianças Estarem entregues A outras pessoas Como no caso De uma instituição De ensino E aí Quando foi levantada No final do bloco passado A questão postural No entorno Daquilo Existem muitas situações Em que o bullying Ocorre e os professores Assistem e nada fazem Que ainda é mais complicado Ainda Na esfera civil Causas de pequena complexidade Você tem um ambiente próprio Que é o juizado especial civil Quando a gente fala De uma causa de bullying Que normalmente vai analisar Tanto o comportamento de um Quanto a recepção Por parte do outro Perceba Se eu leio O Pequeno Príncipe Aos 15 anos Aos 20 anos Aos 30 anos Aos 50 anos O livro é o mesmo Mas a concepção Que nós teremos Será completamente distinta Por quê? Porque são momentos De vida Que eu estou vivendo Então tá bom Vai ter que ter um psicólogo Para poder analisar Se aquele alvo Do bullying A que nível Aquilo chegou A que repercussão chegou E aí não seria Num juizado especial civil Seria uma vara civil Em um primeiro plano Quem poderia ser responsabilizado? Os pais E no caso De os pais Tiverem otorgado Poderes a uma instituição E aquela instituição Faltou no momento Com o cuidado Essa instituição Pode ser responsabilizada Seja porque não fiscalizou Hoje em dia Os colégios estão até Tem hoje A tia Anti-bullying Vocês sabem A tia anti-bullying Dependendo do colégio Tem a tia Tem uma professora Que ela fica atenta Olhando para saber Se esse tipo de coisa Está acontecendo Que bom É uma boa fiscalização Então vamos lá Na esfera criminal A gente tem que ver Quem for o agente Se for criança Criança Se for um absolutamente capaz Ele pode responder criminalmente Com pena privativa de liberdade Pode sim Agora se for na esfera civil Os pais podem ser responsabilizados Pelos atos praticados Por seus filhos Assim como se seu filho Pegou um copo E quebrou o copo Na casa de alguém Alguém pode falar Você é o responsável Essa criança Se a criança pegou um martelo Quebrou o vidro de alguém O pai pode ser responsabilizado Claro Vai pagar o vidro E se você outorgou o poder Para alguém cuidar E essa pessoa não cuidou Essa instituição Pode ser responsabilizada também Então o direito Ele se manifesta bem Está bem preparado para isso Gente, olha só Tem uma pergunta aqui De telespectador Que ela é Incrível, né? Queria compartilhar com vocês E ouvir a resposta de vocês É melhor É melhor Deixa eu tirar É, eu acho que tem que tirar Para essa tem que tirar O que dizer para uma criança negra De 5 anos Que ela chega em casa Reclamando para os seus pais Que sofreu de bullying Sofreu bullying, na verdade E por conta do seu cabelo E olha, esse bullying praticado Por uma outra criança de 5 anos Olha, isso é muito comum Isso é muito Infelizmente Isso é muito O que a gente imagina Nós brasileiros Passamos por um processo De letramento racial Nós brasileiros Negros, não negros Brancos, não brancos Nós aprendemos Dentro das nossas famílias O que é bonito O que é feio Dentro de uma hierarquia racial E dentro dessa hierarquia racial A estética negra está abaixo Está representando O que é feio E como nós somos um país Insigenado E temos negros De pele mais claras Mais escuras Ou mais escuras Essas vão sendo estabelecidos Graus de beleza De acordo com o que vai se aproximando Do ideal branco Então, tanto essa criança De 5 anos Que disse que o cabelo é feio Quanto essa criança Que disse Que foi Que se sentiu ofendida Amagoada Porque ouviu Que o seu cabelo é feio Passaram por esse processo Nas suas famílias Reforçado pelas mídias Porque a mídia reforça isso Televisiva Nos jornais E como também Como a escola Vem tratando nisso Então, assim Eu não sei em que ponto Estão essas famílias Mas é o momento então De se conversar sobre isso De se retornar À escola E ver em que ponto Essa escola pode ajudar Tanto uma família Quanto outra Porque esse processo Civilizatório Envolve todos nós Negos e brancos Porque conforme nós Vamos avançando Nós teremos uma sociedade Muito mais Igualitária Muito mais confortável Muito mais inteligente Então o primeiro passo O passo mais sábio Nesse ponto É conversar com a criança E falar sobre a beleza dela Eu acho que isso A gente acha que cinco anos É muito precoce Mas pode ser um pouco tarde Não é Talvez, né? Porque ela precisa ouvir Que ela é bonita Como toda criança Que é amada Trabalha essa questão De autoestima Isso está fortalecido Com essa família Então essa família E essa escola Se essa escola É receptiva Ótimo Que aí o outro passo É convidar a outra família Né? E se transformar Porque isso que nós aprendemos Né? Desse letramento Dessas hierarquias Em que o negro É menos bonito Que nós aprendemos Podemos desaprender E essa é uma boa notícia Né? Acho que não é uma coisa fixa Né? É Pegando esse gancho Né? Que é a minha Linha de pesquisa Do meu doutorado Que é a identidade Da mulher negra Através dos cabelos Né? Que é bastante interessante Pegando o teu gancho É que hoje está Mais fácil Esse caso pontual Ele é até melhor Trabalhado hoje Com a abertura Que a gente está tendo 2017 Hoje você vai ver Vai olhar as ruas E vai ver Eu com esse cabelo A Débora está com uma trança Entre outros Milhões de tipos De cabelos negros Sendo aceitados Pela sociedade Como bonito Né? Então hoje Você recebeu O seu filho Aos 5 anos Mas depende dessa família Né? Se ela Já também reconhece Que seu cabelo É bonito Para trabalhar Com o seu filho De 5 anos Com a sua filha De 5 anos E mostrar que Olha Temos aí Olha Fulano E fulano E beltrano Com o seu cabelo E quanto ela é linda E você é linda A partir do seu próprio cabelo É até mais fácil Hoje Esse é pontual Porque hoje Por exemplo Essa família Que tem que responder A sua criança É bonito É bonito Transformando Transformando Para cabelos rebeldes Para cabelos rebeldes Você fica pensando O que são cabelos rebeldes? Eu já escondi essa história também Eu vou poder pegar o gancho Do que você falou A sociedade às vezes trata Dessa forma Que história é essa De cabelo rebelde? A Elisa Lucinda Responde muito bem A essa pergunta Entendeu? Porque cabelo rebelde É o cabelo liso Escorrido Que você não consegue Fazer nada com ele Entendeu? Ele não fica Em posição nenhuma Você prende Ele solta E para 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 Um cabelo Negro Você mexe Ele fica Do jeito Que você colocou Fica quietinho Obediente Não é rebelde Coisa nenhuma Não Ele aceita Porque o cabelo Liso Por exemplo A gente pode ver Algumas atrizes Que seu cabelo Naturalmente liso E você não veja Tanta transformação Ele não suporta Eu posso sair daqui Hoje Até o salão E falar assim Eu quero ficar Com o cabelo liso Pelo menos dois dias E vai ficar E fico bem E posso retornar É o que eu sou Mas só voltando Só um pedaço Do que a nossa colega A Débora colocou Que é o seguinte Hoje é mais fácil Porém Eu preciso saber Quem é essa família Ela também precisa Saber se a sua família Também já reconhece Essa beleza Isso aí Ela só consegue ajudar Essa criança Se ela já fez O seu repensar Se ela já se olha Como uma família negra Em que o seu cabelo Não perde nada A um louro liso A um louro liso Exatamente Porque aí ela vai conseguir Empoderar essa criança E essa criança Vai conseguir chegar na escola E enfrentar Ela vai conseguir Se ela ainda está Se ainda é uma família Com resquícios Ainda Ainda no meio que Em cima do mundo Da modelagem Da modelagem Da modelagem E isso Dessa ditadura Ela vai ter grandes problemas Para tirar E essa criança Vai crescer Com dificuldades Em se olhar E construir Construir uma identidade Perfeito Perfeito Gente O tempo realmente Passa Já foi A gente está falando De cabelo Mas o Renato Estava comentando aqui Provocando Porque ele tem Esse aspecto Muito provocativo Então ele estava dizendo Que Por exemplo Para homem É normal Engordar para os lados Para mulher não Ih, pegou Acredito nisso Ela pegou Ele falou Isso aqui Entendeu Falou isso aqui Mas as nossas Convidadas Elas responderam A altura Como eu já tenho Aqui para o intervalo Não vou deixar Nem você responder Eu vou para o intervalo E volto já já E te dou chance Te dou chance Te dou chance Vamos lá Isso aí gente A gente está falando aqui Sobre bullying Um assunto assim Absolutamente sério Mas eu confesso Que eu não resisto Eu acho que é importante A gente falar dos assuntos sérios E também poder Descontrair Porque é uma forma Da gente até aprender E perceber muito mais Estou falando isso Porque o Paulo Leonel Que vocês conhecem muito bem Ele acabou de falar aqui Que cabelo rebelde É o dele Que não fica na cabeça Vai embora Entendeu E ele está ficando careca E aí Pode não É doze É doze Gente Como identificar Uma vítima de bullying É possível Porque as vezes Essa criança Esse adolescente Ele está sofrendo O bullying E ele não dá Perceber E vai que De repente A reação dele Vai ser demonstrada Como por exemplo A gente teve esse caso Do garoto Que entrou lá Matou os colegas Na escola E tal Num Pelo que está sendo dito Num movimento De revolta Como se ele quisesse Ali colocar para fora Toda essa situação E a gente vê Outros casos Que é onde Essa criança Esse jovem Ele reage Às vezes Comete uma atrocidade E depois Ele tira a própria vida Também Como identificar Sim Já tem bastante estudos Sobre isso De como identificar Tem alguns sintomas Que são clássicos Quando a gente Pensa em escola Porque o bullying Ele não ocorre Só na escola Perfeito Acontece nos clubes Nos condomínios Nas vilas Grupo Onde existem grupos E existem relações De poder E de desigualdade De força O bullying acontece Então Mas a gente Focando na escola Temos aqueles sintomas clássicos De isolamento E é uma baixa Uma queda De rendimento Escolar Mas como eu havia Falado anteriormente As pessoas que trabalham Na escola Funcionários Diretores Professores Que um dia Já viveram A condição De serem alunos Num ambiente Em que ocorreu O bullying Eles podem se antecipar A esses sintomas Porque tem algumas crianças Que a gente já imagina Que possam ser Alvo De bullying Porque todos os estudos Apontam Que o bullying Na sua grande maioria Está ligado A aparência física Uma aparência física Que distorce Daquilo que se estabeleceu Como normalidade O que é normalidade? É um garoto branco De estatura média E que tem cabelo Tudo que vai passando Muito desse ponto Pode ser E aí A equipe Precisa suspeitar disso Usa um óculos Está muito gordinho Ela é muito gordinha Muito magra Ela é uma escola Do Rio de Janeiro E se tem preconceito Contra o nordestino Ela veio do nordeste E é uma criança negra É uma criança negra Que está gostando Do seu próprio cabelo Como a gente ainda está Num processo de gostar Do próprio cabelo Principalmente o outro Isso é uma conquista É uma conquista recente Então a escola pode sim Se antecipar Olhando A diversidade E vendo se essas crianças Dentro da diversidade Estão bem Estão felizes Estão confortáveis Quando você começa a perceber Um comportamento de exclusão Na fotografia da festa Sempre aquela menina não está Ela não foi convidada Isso é muito comum Entre meninas Não convidar para as festas Não convidar para o rolê Se o menino Ele aparece Às vezes machucado E não quer comentar Sobre o assunto Por que está machucado Fisicamente Se uma criança É cuidadosa Com seus objetos E ela aparece Com um objeto rasgado Quebrado Ou desaparece Ou desaparece Se tem uma queda De rendimento escolar E o típico isolamento Em situações em que ela deveria Estar entrosada Na aula de educação física Nos recreios Então sim Tem os sintomas clássicos Que assim São bem óbvios Mas acho que nós já estamos Com a minha experiência Com a questão do baixo rendimento Ou as faltas É uma coisa muito clara Quando ele deixa de aparecer Na escola E aí sim Geralmente Na escola em que eu trabalho Eu trabalhei Há um trabalho em cima disso De ligar Querer saber Por que não está indo Para a escola Agora dentro de casa Que é uma coisa Que é uma coisa Que precisa ser Estar um pouco Eu costumo dizer Que é o local Onde você tem Todos os dados Para que você consiga Melhor identificar Se o seu filho Está sofrendo bullying Porque há uma alteração clássica Você colocou os dados clássicos De como identificar na escola E como identificar dentro de casa Se eu tenho uma criança Mais falante Ou um adolescente Mais falante E eu passo a perceber Que ele está mais recluso Mais dentro do quarto Que é hoje Uma outra coisa Que precisa também Ter uma medida Porque hoje Nós vivemos em universos Vários universos Dentro de casa Hoje nós temos A televisão e o computador Cada um no seu quarto Mas ali mesmo Também tem uma alteração Se ele passou também A ter menos contato Com a família Observar o corpo Do seu filho Isso é uma coisa Muito importante Certo? E nós temos Distúrbios de sono Começa a ter comportamentos Mais agressivos Sejam eles verbais Ou físicos Isso também Chega na escola Tem uma consequência Na própria escola A criança Mas a Fai De repente Ela está brigando O tempo todo Ela está machucando O colega Irritada Irritada Exatamente Porque assim Não é só o isolamento O perfil Deprê É também Uma forma Também Mais ativa Da situação Que é quando você Começa a brigar Começa a não concordar Isso também é uma forma Por que Que está acontecendo Ela começa a não Querer ir à escola Ela começa a ter Sintomas Somatizar Antes Próximo A sua saída Para a escola E quando ela Chega a verbalizar Que são casos Um pouco mais raros Ela diz que não quer Quando ela diz que não quer Aí está bem claro Mas antes ela começa A passar muito mal Sabe A vomitar Ter diarreia Dor de cabeça Sabe Sempre muito próximo Da saída para a escola Foi sensacional Tudo isso que foi colocado Porque a gente levantou Olha Esses são os principais sinais Seja na escola Seja dentro de casa E aí Quer dizer Eu começo a pensar Em soluções para isso Primeiro a gente levanta Essa problemática Seja levantar Está me dando vontade De cortar Então vamos lá Eu li um livro Há pouco tempo atrás Que se chama A sociedade dos órfãos De pais vivos Em função das novas tecnologias As pessoas estão Tão preocupadas Com o whatsapp Com isso Com o e-mail Que não sei o que Que você está em casa E você não dá A atenção mínima Para o seu filho Que está ali Ou seja Antes de mais nada Que é o que vocês estão dizendo E por mais que eu não seja Da psicologia Eu estou começando A captar cada vez melhor Essa mensagem O problema Eu acho que o primeiro passo Está dentro de casa E é a hora que a gente Diferencia Ensino De educação No meu modo de ver O ensino Ele sozinho Não é capaz de nada Porque eu conheço Mestres Doutores Que foram capazes De coisas bárbaras A educação Aquilo que a gente tem De casa Pautado em que? Em valores Seja Esse valor Dentro de casa Falando Seu cabelo É assim Olha o quanto Que você é belo Por ser assim Esses reais valores Então a primeira coisa Que a gente tem que fazer É realmente De repente Ter uma atenção maior Para aqueles Que integram Esse microsistema Familiar Porque é dali Que parte tudo E você ter uma atenção Real Para o seu filho Eu vou dar um exemplo Aqui Porque você tocou Num ponto muito forte As pessoas estão Nos seus quartos Nos seus universos E os pais E as mães E os filhos Também Porque a mãe Quer ver a novela O pai quer ver O jogo de futebol A criança quer jogar O Minecraft A menina quer assistir Não sei o que E o celular Deu essa possibilidade Só que Que tal Os pais Começarem A entender O mundo Dessas crianças Também No outro dia Eu fiz um passeio E aí todo mundo falando Todos os pais É maluco De fazer isso Não sei o que Tem uma onda Que é o tal Do Pokémon Go Que é um joguinho Que as crianças Vão andando E vão captando Sim Foi uma loucura É uma loucura O que eu fiz no outro dia Eu baixei o Pokémon Go No meu celular Passei a jogar Com o meu filho No outro dia Eu enchi de criança O meu carro Botei o Pokémon Vamos fazer uma caçada E eu ia com todo mundo Você tem que conhecer O universo do teu filho Não adianta a gente Criticar aquele universo E não de repente Fazer parte Ele pode ter o direito De não vir para o meu universo Eu não tenho o direito De deixar De invadir esse universo Você precisa Até porque a gente pode chegar Na questão do bullying Virtual Que eu acho que é isso Eu saio do bullying E pegando só um gancho Para fechar Que a gente está falando muito De quem sofre o bullying Mas como se constitui Quem pratica o bullying Você falou uma questão aí Do universo familiar Que assim Quando um pai Faz uma colocação Sobre aquela mulher Ou aquele homem feio Aquele cabelo é assim E aquela roupa é assado Porque ele não parte do zero O agressor não parte do zero Ele está prendendo em algum lugar Então a família tem muita participação Nisso também Quando eu faço comentários Dentro de casa Que parecem banais E você está falando De uma criança Que na verdade Está se constituindo Se construindo E ela pega Prende Percebe Essa questão toda Porque ela não tem Ainda por completo Como mensurar Que se ela propagar aquilo Vai chegar Numa dimensão absurda Então assim A constituição do agressor Também Ela também parte de casa Sim Mas assim Gente olha só Eu A gente com certeza Tem muita coisa Para conversar Mas eu não queria A gente já está quase Encerrando o programa Eu não queria deixar de falar Nessa questão do bullying virtual Como perceber o bullying virtual Como agir Com uma questão de bullying virtual Você que é especialista em internet Opa Vamos lá Dessa vez eu falei para caramba Não O que acontece O bullying Ele simplesmente Como os especialistas Já demonstraram aqui Ele sempre existiu No entanto A internet Ela potencializa Esse efeito A nível mundial A gente tem que ter Uma atenção absurda Com esse tipo de situação Porque é o direito A imagem O direito A personalidade De cada um Quando eu exibo A imagem de alguém Assim como eu maculo O nome de alguém A honra de alguém Isso vai produzir Reflexos Grandiosíssimos Então a gente precisa ter Uma atenção E voltamos A educação A educação Da criança De como utilizar Essas mídias sociais Porque é o que o Bauman Falecido no início De 2017 Falava Supor que uma criança Que posta algo Hoje Ela tem consciência De conseguir dividir O que é o virtual Do que é o real Isso é pensar pequeno Porque hoje O mundo É virtual Então a criança Ela tem essa necessidade De depositar Suas emoções Nesses confissionários Particulares Por isso também As grandes consequências Hoje O pai De novo Que é o que você falou Você vê o seguinte Engraçado A gente vai falando aqui Vai construindo um raciocínio O pai também Tem que ter essa consciência Porque de repente O filho Viu o pai Tirando foto Do prato de comida E colocar Depositando Bater foto da comida Não sei o que É a sociedade do ter Em relação ao ser Nunca ninguém bate foto De comer feijão Com arroz Com batata frita Não tira Agora Olha nós aqui Nos anos 80 Viajando de chevette Para não ser Não tem É você sempre Quer mostrar o belo Aprovaram na França Agora uma lei Que toda foto Que consta O photoshop Que é trabalhada Em photoshop Tem que aparecer lá Trabalhada com photoshop Que as pessoas Estão com anorexia As pessoas tem uma série De problemas Para evitar o engano Para evitar a distorção O atrás do belo De vender O dinheiro Ele pode se manifestar O falso Quanto aquilo que eu falei Na esfera civil e penal Que acontece para o mundo real Reverbera para o campo virtual Todo tipo de responsabilidade No entanto No meu modo de ver O dano moral Ele é mais alto Pela repercussão Que isso pode É as consequências psicológicas Hoje emocionais Por conta da internet Por conta dessa facilidade Porque antes O bullying sempre existiu Só não tinha esse nome Você sofreu Eu Todos nós aqui sofremos Mas ele ainda era Um tanto Quanto bairrista Ou até Do play Do condomínio Ficava naquele grupo Fechado Fechado Porque não se tinha Essa ferramenta Que faz explodir Então as consequências Hoje Por que você hoje Tirou uma foto Um nude Que era para ficar escondido E alguém foi lá Porque ficou com raiva De você E jogou na internet São milhões de pessoas E aí o dano É muito maior Rapidinho São dois pontos Um é Que você falou muito bem É o grau de exposição Essa cultura de exposição Que parece É a celebridade rápida Mas como a gente está falando De cyberbullying A gente está falando Dessa exposição Desse mundo líquido Com o assédio Com fazer mal O outro De uma forma sistemática Como tentar destruir O outro De forma moral Exatamente O cyberbullying É um É um É um É uma flecha Que sai disso Que você falou E que atinge a criança Dentro da casa dela Dentro da casa dela Porque ela pode receber Uma foto que foi manipulada Ela pode ser difamada Através da internet O alcance da internet Para ofender E magoar Uma criança adolescente É enorme Os pais podem perceber Se ela sai do quarto chorando Se isso acontece De forma sistemática Mas assim A mensagem Positiva Porque assim Eu não sei quanto tempo A gente tem ainda Mas eu queria Nenhum Acabou Acabou Já estourei É que nós podemos utilizar Também a internet A nosso favor E no combate do cyberbullying A gente pode dar visibilidade As escolas que estão fazendo um trabalho de ponto Um trabalho importante Com sucesso Com relação ao bullying A gente envolver crianças e adolescentes Que estejam Trabalhando também com essa questão Esses que deixam de ser espectadores E passam a ser produtores Defensores Agentes de agentes de mudança Agentes de mudança E de transformação Então assim Vamos ver esse instrumento Vamos tentar trabalhar esse instrumento da internet A favor do anti-bullying Eu queria fechar esse bloco Só dizendo a minha opinião Sobre duas palavrinhas que o Renato colocou E que nos ajudam Em tudo que vocês colocaram Que é a coisa do ensino e educação O ensino você passa informações Você dá informações Você dá conhecimento Você transfere conhecimento A educação você faz com que as pessoas Que absorveram esse conhecimento Possa utilizá-lo agora na prática do dia a dia Transformando isso em bem Em prol da humanidade Em prol das outras pessoas Em prol de si mesmo Por isso a educação Ela é tão transformadora de verdade Gente, mais do que estourado Vamos para o intervalo Isso aí, né? Acho que ninguém tem mais dúvida nenhuma Sobre os malefícios do bullying E como cada um de nós tem que agir Reagir, né? Aí nesse contexto social Para mudar o contexto E fazer com que ele não aconteça Gente, muitíssimo obrigada Acho que foi um papo fantástico aqui Obrigadíssima Obrigada Tá? Obrigado Renato, prazer em ter de volta Por favor, estou sempre aqui Aqui, já falei várias vezes Essa é a minha casa Então Obrigadíssima Obrigado Obrigada mesmo Obrigada mesmo Viu? Nossa mensagem está aí colocada, né? Agora você vai trabalhar com ela E vai fazer diferença Muitíssimo obrigada Pela sua presença e participação conosco E a gente termina o programa Você sabe Sempre com boa música Ministério Atitude Encerro o programa hoje Paz Eu sei que dentro de mim existe uma força É o poder da fé Eu creio em Deus As aflições tentam me desanimar Mas eu não vou parar Eu tenho em mim uma força pra vencer É o poder da fé Vou buscar em oração Creio que Deus vai fazer Muito mais além do que sonhei Vou andar de fé em fé Quem tem mais aflições A voz de Deus me encoraja aqui Por isso eu falei Pra frente eu olharei Eu sou daqueles que avançam As aflições As aflições tentam me desanimar Mas eu não vou parar Eu tenho em mim uma força pra vencer É o poder da fé Vou buscar Eu vou buscar Eu vou buscar E Deus vai fazer Muito mais além do que sonhei Eu vou andar de fé em fé Vou andar de fé em fé E nem mais aflições A voz de Deus me encoraja aqui Por isso eu falei Pra frente eu olharei Mude, tente mudar Cabeça pra cima Mude, tente mudar Mude, tente mudar Mude, tente mudar